O rico não vai nos céus. Mas, espera, ainda bem que você viveu no Brasil e também já cresceu aqui em Angola. Eu quero saber, essa realidade, esse conceito, é muito visto aqui em Angola. Não, se você ficar rico, você não vai nos céus. Se você ficar pobre, Deus vai te ajudar, você vai para o céu. Isso é muito aqui ou também no Brasil? Cara, os pastores lá, eles não fazem essa teologia. Eles fazem teologia, comunicação, administração, engenharia. Porque eles sabem que, para você ser um bom pastor, você tem que saber cuidar da finança. Tem que saber psicologia, tem que saber usar a inteligência do homem. Exatamente. Claro, né, que alguns pastores ou alguns cristãos no Brasil pensam do mesmo jeito que algumas pessoas daqui de Angola pensam. que é que quem tem riqueza não vai nos céus. Mas, a maior parte, eles sabem... Eles sabem por que eles fazem não simplesmente um curso. Eles sabem que aquilo não vai ser suficiente para, sei lá, ou bancar as despesas que ele tem, né? Claro, tem alguns pastores, algumas pessoas cristãs no Brasil que pensam do mesmo jeito que aqui. Mas acho que aqui é mais. Um dos reflexos é o tipo de igreja que a gente tem aqui em Angola. Talvez eu seja cancelado por isso, mas, enfim... As igrejas aqui, em Angola, ficam 20 anos em construção. Porque a maneira que foi nos ensinado sobre dinheiro é porque Deus não se importa em ter uma igreja com ar condicionado. Como assim? Se Deus quer que você viva bem, que você recebe bem a mensagem... Não tem noção de como é que será o céu, não é? As ruas lá serão de ouro. Se as ruas serão de ouro, por que que... Deus é luxuoso, meu. Deus gosta de luxo. Ele não vai me dizer que, tipo, está numa igreja que está em 20 anos de construção. De construção? Não, não faz isso. Deus gosta de um bom som. Deus gosta de uma boa estrutura. Deus gosta que você, quando vai para a casa dele, não reclama de calor, não reclama da chuva, da água, da luz. Ele quer que você esteja num ambiente... Sabe o laço do... Mas é que se deve aqui em Angola, temos essas coisas assim? A mentalidade, cara. A nossa mentalidade... Desculpa falar, mas a nossa mentalidade aqui em Angola é uma mentalidade de escravo, cara. A nossa mentalidade é... É... É uma mentalidade atrasada. Sério. É uma mentalidade atrasada. Mas a culpa é de quem? A culpa é de nossos... A culpa é nossa. A culpa é sempre da pessoa. Nunca a culpa é... De outra pessoa. Por exemplo, eu nasci... Eu nasci numa família estruturada, conforme eu disse. Exatamente. Eu poderia muito bem... Claro, hoje eu não moro na casa de renda, os meus pais deixaram casa, hoje eu vivo na minha casa, eu não pago renda, eu vivo na minha casa, eu não passo fome, tudo isso à custa dos meus pais. Porque eles deixaram uma estrutura que consegue me manter. Exatamente. Mas eu não... Isso aqui não é desculpa para não fazer as minhas coisas. Isso não é desculpa, tipo, para não escrever um livro, ou isso não é desculpa para não trabalhar, ou para não desenvolver... Isso não é desculpa. As pessoas aqui, eu falo isso porque eu sou angolano também, apesar do nosso estar que ser um pouquinho... dos anos do Brasil. do Brasil, mas eu sou angolano também. Por que nós pensamos assim? Você perguntou se a culpa é de quem? A culpa é nossa. Nunca é do outro. A culpa sempre é nossa. Ou sempre... A culpa é sempre da pessoa que está assistindo isso. Porque depois dessa nossa conversa, se a pessoa continuar o mesmo, a culpa vai ser tua? Não. Não. A culpa vai ser minha? Não. O conteúdo está aqui. A gente já compartilhou. Sim. A única coisa que a pessoa precisa fazer é deixar um like, comentar, para ganhar um livro, para pegar mais coisas... Mais conhecimento. que a gente não tem tempo para falar aqui. Mas, e você falou de compartilhar? Será que não é falta dos líderes compartilharem uma educação financeira com os fiéis? Também. O nosso modus operandi daqui a Angola, de África, é que as pessoas... O que está na nossa mente é se eu compartilhar uma coisa contigo, você vai ser maior do que eu e vai querer me... vai querer ser melhor do que eu. As pessoas nunca querem ser melhor. Querem que você esteja bem, mas nunca melhor. Mas nunca melhor que ela. Cara, olha, essa frase, eu não sei quem é o autor, mas é literalmente feita para os angolanos, mano. E a pessoa que me acompanha nas minhas redes sociais, se a pessoa me pegar, me enviar uma mensagem no Instagram com uma dúvida sobre marketing digital, esse livro aqui, eu vendo ele. Eu tenho... Se você querer comprar, eu te mando o link, mas se você ir nas minhas redes sociais, se você... Eu compartilho esse livro, porque eu sei que tem pessoas que vão ser beneficiadas com isso. Exatamente. Mas eu poderia... Claro, eu vendo esse livro, tem na Hotmart, tem na Amazon, eu paguei caro para fazer esse livro, esse livro também está em audiobook, eu paguei caro também para gravar o audiobook, então tem custo. Compartilhar é sempre o melhor. Mas eu prefiro, porque conhecimento é algo que quanto mais você compartilha, mais você tem. Então, a nossa mentalidade, a mentalidade daqui, do nosso país, é que se você, se eu falar, quais são as estratégias, ele vai ser melhor. Cara, que seja, que ele ser melhor, está bom para mim também. Deixa eu esquecer de um detalhe. Se eu compartilhar todo o conhecimento que eu tenho com o Salvador, e o Salvador ser melhor do que eu, o Salvador, de algum jeito, por mais que ele seja tão mal, tão mal, de algum jeito, vai dizer, não, olha, eu tenho esse conhecimento graças ao Vinácio, então, olha, se eu puder ajudar o Vinácio, eu vou ajudar com as minhas forças. E eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer essa nossa conversa, porque eu cheguei em 2000 e, cheguei no ano passado, né, e você foi a primeira pessoa que eu entrei em contato para gravar podcast que aceitou de primeira. Exatamente. Claro, nesse mês. E eu nem conhecia, olha, que nem sabia, nem fazia noção de quem era o Salvador. E algumas histórias eu mandei mensagem para elas, eles disseram que esse mês de março é o mês para gravar com as mulheres. Mas eu te mandei mensagem, eu mandei, mandei, porque eu acompanho o teu trabalho faz muito tempo, eu vi que você tem um projeto de podcast, eu falei, não, vou mandar mensagem para ele, eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer essa primeira oportunidade que você me deu. Pode ser que depois desse podcast, as pessoas me convidam, me pedem para ir num programa de TV, de rádio, pode ser, mas, em lugar onde eu passar, eu vou falar, não, primeiro podcast que eu participei agora, foi do Olhalla Angolan, do Tuandala Podcast, se o pessoal ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Então, voltando um pouquinho sobre a mentalidade, eu também, além de estudar marketing, além de estudar a Bíblia, eu também estudo sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, porque não adianta a gente ser um bom profissional se a nossa maneira de pensar continua a mesma. E aí, sempre quando eu vou nas palestras, eu começo a minha palestra falando sobre os principais bloqueios, aquilo que impede as pessoas a avançarem. O que são isso? Quando a gente é criança, quando a gente vive com pessoas que têm um poder sobre nós, pais, pastores, padres, patrão, todas essas pessoas que têm grande poder de influência sobre nós, eles falam sobre alguma coisa que a gente não pode fazer. Por exemplo, quando a gente é criança, sempre ouve que... A criança, quando é criança, ouve mais não do que sim. Não faz isso. Não faz isso. Não vai aí. Não conversa com estranhos. Olha, se a pessoa se abre, só saberem que o estranho é que vai me dar aquilo que eu preciso, os pais não iam falar, não conversa com estranhos. Iam falar, conversa com estranhos. Porque ao conversar com estranhos, você tem novas ideias. Essas novas ideias vão dar novas ações, vai dar novos resultados, pode criar um negócio que vai te sustentar. Falando nisso, as coisas... O famoso network, né? O famoso network. As pessoas que mais me apoiam no canal Olhar Angulano. São pessoas que eu nunca vi assim, de cara. De cara, né? Toda pessoa que eu vi de cara... Eu até nem lembro. Nem lembro as pessoas que eu vi de cara que chegaram e deram um apoio assim para o Olhar Angulano. Foram aquelas pessoas que deram o seu tempo para gravar vídeo comigo. Porque de forma... Alguns, nem todos, porque alguns de forma... Direta. Sim. Queriam se aproveitar do alcance que têm. Que têm. Mas alguns porque viram... Não, vou apoiar o jovem, vou falar um pouco, vou conversar com ele. Isso é raro. São pessoas que se contam nos dedos. Está vendo? Sim. Então, as pessoas que eu tive sempre... Tipo... Assim como suporte... São pessoas que eu nunca... Que você nunca viu, né? Nunca viu. Nunca vi, nunca vi. Só para ter noção, esse computador que está a trabalhar aí como regi foi patrocinado por pessoas que eu nunca vi. Imagina se aquela crença que a gente aprende que você não conversasse com estranho. Como é que seria? Então, é isso. Tipo... Nós, às vezes, nos limitamos de muita coisa e procrastinamos muito. Sim. E também essa questão de querer auto-se defender. Não, não vou fazer isso. Não vou fazer aquilo. Não vou conversar com fulano. O meu primo fulano se crana. Tem pessoas que até não conversam com primos, tios. Isso tudo só nos traz, tipo... Só nos impede de crescer. De crescer. Uma barreira. Só nos traz limite. Isso que eu queria dizer. Só nos traz limite. Porque se você estiver bem conectado com os teus familiares, estiver bem conectado com a vizinhança, estiver bem conectado com os estranhos. Você está a criar uma rede de network muito forte. Sim. Que cada um vai dar suporte no outro. Só que, tipo... Nós, africanos, infelizmente, não gostamos de apoiar quem nos é próximo. Sim.